Não, é porque uma vez a gente colocou o nome da Laila, escreveu lá no computador E aí ficou la 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 innerhalb Qual é o seu nome? A puta que pariu, mano. Não, só o finalzinho, que o finalzinho é legal, ó. Eu não sei qual copio, esse é o material lá. No, 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 no. Qual é o seu nome? Viu? Viu? Porra, ninguém curtiu o Pitinho Pio, olha só eu. Ih, primo, ficou meio mal isso aí. Por que você tá falando isso? Explode! Qual é seu nome? Aumenta a velocidade. Parece que nem vocês estavam fazendo uma ambulância. Do SAMU. O que você tá gravando? O que você tá gravando? O que você tá gravando? Não. Hoje o Fabio eu divido em meio, e eu vou comprar uma carteira pra minha mãe. Seu nome é Lala Lla Lla Laita Laita... Isso assim? Virar...